Bom pessoal, veja então que o nosso menu aqui, o principal, ele perdeu aqui, né? Eu acho que é algum bugzinho que ele está tendo, porque simplesmente eu venho... Bom, agora tem aqui, deixa eu pegar aqui o gerenciário posições aqui. Deixa eu pegar ele aqui, vamos ver. My Menu, salvar. Certo? Beleza, agora ele deverá salvar com o My Menu, que são esses itens aqui, né? Tá, beleza, então agora ele vai mostrar. Vamos ver aqui. Beleza, mostrou, só que ele perdeu alguns dados ali, não sei como. Mas eu estou achando que ele está com algum bug, por quê? Porque se eu vier aqui, se eu vier aqui, vamos ver aqui. Se você vier aqui, ó, nele. Vou pegar uma categoria, por exemplo, aqui, Video Aulas. Vou adicionar ela. Tá vendo aqui? Adicionei. Beleza? Tá lá em cima, ó, My Menu principal. Vamos salvar ela aqui. Salvei, ó. Veja que ele perdeu aqui a referência do My Menu principal. Certo? E aqui ele também sumiu, ou seja, ele está com algum bugzinho aqui. Realmente desgraçado. Então, a gente poderia... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar criar um novo menu. Só para testar, porque aqui, agora que eu salvei, né? Ele vai voltar aqui agora. Vamos ver aqui. Ó, voltou esses caras aqui. Qualquer mudança que tu fizer, deixa eu fazer um testezinho aqui. Vou tentar botar ele... Vou pegar Video Aulas aqui, adicionar o menu. Só que, em vez de nós deixar ele no final aqui, deixa eu botar ele para cá, para ver se... Deixa eu salvar, deixa eu ver como é que está aqui em cima, só para me certificar daqui. Ó lá. O menu do primário, né? Ou seja, está perfeito. Vamos salvar. Vamos ver aqui. Ó, vejo que agora manteve o Video Aulas e daí perdeu o Fashion. Enfim, ele está meio louco. Ó, agora nem apareceu nada. Por quê? Possivelmente, ó, ele já perdeu a referência aqui. Então, isso aqui é um bugzinho aqui que eu vou ter que ver como fazer para poder resolver esse probleminha aqui. Então, tem coisas que... Isso aqui é uma coisa que não deveria ter acontecido, mas está acontecendo. Vamos ter que tentar... Ó, beleza, o Video Aulas está aqui. Deixa eu tentar fazer uma alteração aqui dentro do Video Aulas. Vamos clicar em editar aqui. Deixa eu tentar vir aqui no link personalizado. Deixa eu botar aqui, então, um link aqui de vídeos aqui. Vou botar aqui qualquer coisa aqui só para... E aqui eu vou botar, então, um subcategoria mais posts aqui. Vamos salvar ele aqui agora para ver. Ó, vejo que aqui ele já perdeu de novo a referência. Então, realmente, não... Se alguém souber aí, me avisa, tá? Vou ver aqui. Vamos testar ele aqui. Beleza. Então, em partes aqui, a gente conseguiu resolver. Agora, eu não sei se... Se eu tentar adicionar outros aqui, se ele vai funcionar. Por exemplo, eu vou adicionar esse cara aqui. Agora, eu vou adicionar uma outra categoria aqui. Fashion. Agora, eu vou adicionar o Tech. Enfim... Videoaulas. Eu adicionei mais três aqui. Vamos salvar ele. Ó, vejo que ele já perdeu a referência aqui em cima. Infelizmente, ele está dando algum bugzinho aqui. Ó, vejo que já apagou tudo que ele tinha feito antes. Então, a gente poderia tentar criar um novo aqui. Eu vou ter que dar uma pesquisada por que que ele está... Vejo que é um bug. É um bug que ele realmente não está... Vou ter que achar uma forma de poder burlar esse bug, talvez criando um novo menu. Certo? Ou até mesmo... Quem sabe importando... Aqui de novo. Para ele trazer esse menu aqui de volta, original. A gente verificar bem tudo o que tem e não mexer nele. Ou criar um novo menu, que realmente também poderia ser uma solução. Tá ok? Então, é... Infelizmente... Ah, vejo que... Olha só. Vejo que ele foi importar aqui. E as mídias aqui, vejo que tudo já existe, né? Realmente já existe tudo. Então, deixa eu voltar aqui para o meu menu principal aqui. Olha só. Vejo que agora ele trouxe isso aqui tudo, ó. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Esse aqui, ele trouxe aqui de volta. Aqui, ó. Enfim, trouxe aqui tudo de volta. Bom, está tudo ok aqui a princípio. Tá? Tudo ok. Trouxe o menu de volta. Então, se tu perder... Aqui, eu vou ter que mudar novamente ali a questão dessas categorias aqui. Vejo que ele já perdeu aquelas lá da... Ainda bem que estamos no começo, né? Aqui. E por que aconteceu esse bug aí? Mas uma coisa que a gente poderia fazer também seria o seguinte. A gente poderia, de repente, vir aqui em vez de fazer isso aqui que você fez. Você vem aqui no menu. Quem sabe, pegue esse... E cria um novo, ó. Criar um novo menu. Está aqui, então. Está aqui, menu principal. Principal. Tá? Voltamos aqui em criar o menu principal. Ok. E aqui a gente começa a inserir itens nele. Então, vamos pegar aqui, por exemplo. Primeira coisa. Vamos botar o nosso home aqui, né? Que é um link personalizado para a minha página principal. Ctrl C. Ctrl V. Colocamos aqui, home. Aqui. E automaticamente, se tu fizer isso, ó. É... Já selecionamos... Automaticamente, se você fizer isso aqui... Vamos selecionar aqui... Aliás, vamos salvar esse aqui. Automaticamente, se você fizer isso... Vou pegar aqui o menu principal. E vamos atualizar. Ele já vai trazer um home aqui para nós. Opa! Vejo que esse aqui, ele não... Ele não botou a casinha. Certo? Então, se nós formos... Pegar aqui o menus aqui. Pegar aqui o menu aqui. Vamos selecionar aqui o menu menu aqui. Vejo que ele tinha aqui um... Ah, esse aqui estava para o outro. Esse cara aqui. Home. No princípio, estava certo. Isso aqui era só ele ter trazido. Por que ele não trouxe? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu selecionar... Se eu selecionar esse main aqui. Só para mim, me posicionar aqui. Vejo que esse segundo aqui... É o que trouxe a casinha. Está vendo aqui? O segundo trouxe a casinha. Que é exatamente... Esse nosso amigo aqui. Esse segundo aqui. Link personalizado. Pegou o link. Jogou esse cara aqui. Beleza. É isso aqui. Botou o home aqui. Disable 2. Beleza. Agora, vamos para o nosso. Menu principal. Selecionar. Está aqui link personalizado. Ah, está. Perdão. É, saiu dois a mais aqui que não devia. Agora sim. Vamos pegar aqui o menu principal. Como sendo o nosso. E agora, ele vai trazer aqui. Trouxe aqui a casinha aqui para o menu principal. E agora, daqui para frente. De repente, a gente pode pegar e simplesmente trabalhar com esse cara aqui mesmo. Está certo? Vamos vir aqui em editar o menu principal. Vamos botar aqui então agora. Categorias aqui. Eu vou ter que novamente ir lá. Bom, tudo bem. Vamos pegar esse aqui. Vamos adicionar ele. Seria vídeo aulas, né? E essa categoria aqui. Vamos botar aqui então. Subcategorias. Esses vão ver então que. Automaticamente. E ele já, ó. Beleza. A princípio, pessoal, é. A princípio agora. Agora ele meio que está. Não está mais dando problema com esse negócio. Essas categorias. Não sei se é porque a gente tem agora um terceiro menu. Enfim. Realmente não sei. Vamos pegar aqui um bem-vindo. Vamos adicionar. Botar aqui um. Mais umas categorias aqui. Só para a gente adicionar. Só para a gente poder testar isso aqui tudo. Vamos salvar ele. Certo? Vejo que ele não perdeu a referência. Tá? E não perdeu as informações. É. Agora acho que ele normalizou. Certo? Agora parece que está tudo ok, pessoal. Então vejo que foi um bug que deu ali. Não sei como. Mas deu esse bug. Paciência, né? E agora então a gente conseguiu meio que alinhar aqui. De novo. De novo. Agora é só a gente dar continuidade. Vejo que algumas coisas ele duplicou aqui. Eu vou ter que fazer um. É. Porque na verdade eu importei de novo. Então ele acabou duplicando. Eu também nunca tinha testado importar duas vezes aqui. Deixa eu ver se os postos aqui ele também importou duas vezes. Não. Os postos ele importou uma vez só. É. Beleza. Então tá ok, pessoal. Show de bola. Eu vou dormir porque agora é quase duas da madrugada. E amanhã a gente continua. Um abraço. Até mais. E tchau.